Existe um segredo guardado pelas pessoas de sucesso. O que faz os grandes vendedores, como eles vendem duas, três e até dez vezes mais do que a média. Nesse vídeo eu vou te mostrar como prospectar clientes do completo zero, investindo praticamente nada e faturando mais de 100 mil por mês. A real é o seguinte, são apenas cinco passos. Eu tenho um passo secreto que eu só vou entregar no final desse vídeo, então fica até o final. Usando esse mesmo processo, eu saí de zero em vendas para 100 mil reais em vendas e depois para 770 mil reais em um mês, fazendo exatamente esse mesmo passo a passo que eu vou te mostrar com um time de apenas quatro vendedores. E na real, esse mesmo conceito eu usei para sair do Thiago sozinho, em casa, com um time de 10 pessoas em 2019, 30 pessoas em 2020, 60 pessoas em 2021 e indo para mais de 100 pessoas em 2022 enquanto eu gravo esse vídeo. E outra coisa, eu tenho um site com mais de mil ferramentas de prospecção. Só que eu só vou liberar esse link se esse vídeo bater 200 comentários. Então, vai aqui embaixo, comenta qualquer coisa, manda para o pessoal do teu time, joga no Slack, compartilha com a galera. Se bater 200 comentários, eu vou liberar um link com mil ferramentas de prospecção. Primeiro, construa seu funil de prospecção de clientes. Falar com um completo estranho e agendar uma reunião é um grande desafio. Além da concorrência no telefone ser grande, hoje os consumidores estão cada vez mais distraídos. Segundo um estudo publicado pela SJ Insights, seus clientes são impactados por mais de 5 mil marcas por dia e expostos a mais de 362 anúncios. Cara, como que eu vou atrair a atenção de alguém que está sendo bombardeado por tanta propaganda? Tudo que você precisa fazer é achar necessidades não atendidas, dores, demandas e frustrações. Você só precisa encontrar qual é o problema que o teu cliente está passando e mostrar como você é capaz de resolver. Explorar o que o seu cliente está tentando fazer. Mas, Thiago, cada cliente tem uma dor diferente. Por isso que o segundo passo é tão importante. Segundo passo, definindo uma segmentação. Qual é a coisa mais importante a fazer se você quiser melhorar os resultados da sua empresa? A resposta é estabelecer de forma bem clara quem é o seu cliente ideal, incluindo suas características e principais desafios enfrentados. Aí vem a pergunta. Onde é mais fácil fechar negócio? Qual segmento que você vende com mais facilidade? Onde que você ganha mais dinheiro? Esse é o conceito conhecido como perfil de cliente ideal. O que você tem que fazer? Imagina uma matriz onde você tem taxa de conversão que o teu cliente te entrega e valor que ele te traz de receita. Você tem que achar onde você vende mais e onde o cliente te traz mais receita. Passo 3. Construa uma lista de contato. Com seu alvo definido, chegou a hora de criar uma lista de contatos que você irá perseguir na sua prospecção de cliente. Cara, o que acontece? Para cada negócio, existe uma forma diferente e mais eficiente para construir sua lista de prospecção. Se você vende para a indústria, procura a Federação da Indústria do seu estado. Você ainda pode encontrar empresas especializadas em venda de banco de dados como Serasa, Econodata, Neoway, Dardos, Speedio, entre muitas outras. Cara, outra ferramenta muito interessante para criar uma lista de prospecção é o LinkedIn Sales Navigator. O que acontece? Se os seus clientes usam o LinkedIn, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor lugar para você criar uma lista de potenciais clientes. Então, olha só, também é possível localizar empresas usando simplesmente o Google, sem nenhuma ferramenta. Para isso, o que você vai fazer? Pesquisa o tipo de negócio, região geográfica, palavra-chave associada ao ramo de atuação que você está buscando. Essa opção você não precisa investir nada, porém, leva mais tempo para construir uma boa lista. Em breve, darei mais dicas de como construir lista. É importante que nessa lista você tenha. Primeiro, os dados de contato da empresa. E-mail, telefônico, o que você vai falar e outras informações relevantes. Segundo, os atributos que classificam essa empresa como um cliente potencial. Dica 4. Comece a sua campanha de prospecção. Cara, o que acontece? A ferramenta número 1 de um profissional de prospecção de clientes é o e-mail. Primeiro, use o e-mail para conseguir indicações de uma pessoa dentro da empresa sobre quem é a pessoa mais indicada para falar sobre o problema que você resolve. Depois disso, faça follow-up por telefone e dando respostas às indicações que você for obtendo. O que acontece? Mesmo sendo possível prospectar direto da sua caixa de e-mail, é mais eficiente você prospectar usando uma ferramenta. Por quê? A ferramenta, além de você conseguir ser capaz de configurar a sequência de e-mails com intervalo, com a pausa e com as informações corretas, na ferramenta ela te entrega taxa de abertura, taxa de clique e outras informações que vão ser muito úteis no seu processo de otimização da sua campanha de prospecção. Eu gosto sempre de criar uma campanha mínima viável rapidamente com os principais e-mails que eu vou usar nesse processo de prospecção e ao longo do caminho eu vou medindo e corrigindo e melhorando o meu processo de prospecção conforme eu começo a medir e ter feedbacks, tanto das métricas quanto das respostas que eu recebo a partir desse processo de prospecção por e-mail. Passo 5. Escrevendo os seus e-mails. A seguir, eu quero te apresentar a lógica que eu uso para redigir os meus e-mails de prospecção. Assim como quando você vai conversar com uma pessoa que não te conhece, você precisa começar de maneira simples, com perguntas mais exploratórias, com o objetivo de criar algum tipo de identificação antes de tentar ir para o próximo passo, que é agendar uma reunião. O que é importante pensar na formatação dos seus e-mails? Não utiliza nem HTML, nem imagens, nem GIF. Utilize um texto simples. Por incrível que pareça, são os mais eficientes. E agora é importante. Se lembre que 80% dos e-mails são lidos no smartphone. Então não adianta colocar um texto longo, porque se você vencer o primeiro scroll ali da telinha do smartphone do teu prospect, ele simplesmente vai ignorar o teu e-mail e vai partir para o próximo. Faça com que os seus e-mails possam ser respondidos de maneira simples e pelo próprio smartphone. Use prova social com o objetivo de aumentar a tua credibilidade. Faça uma pergunta que seja de fácil resposta, como o nome do possível responsável pelo contato do seu tipo de serviço dentro da empresa. Seja honesto na sua comunicação. Lembra que você está começando um relacionamento. Todo relacionamento se baseia em confiança e respeito. Não sabe como escrever os seus e-mails de prospecção? Cara, a gente criou uma ferramenta chamada Gerador de Code Mail. Você pode acessar geradordecodemail.com.br ou então o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Lá tem diversos modelos prontos que você consegue adaptar para o seu negócio e receber na tua caixa de e-mail uma sequência de e-mails prontinha para começar a prospectar. Prospecção automática via LinkedIn. O LinkedIn é uma verdadeira mina de ouro e é possível utilizá-lo para gerar um alto volume de receita usando ele. Ó, eu vou te ensinar duas ferramentas que eu utilizo. Qual das duas ferramentas você vai utilizar depende do tipo de cliente que você está indo atrás. Pensa só comigo. Imagina, eu e você, a gente trabalhando juntos durante dois dias para montar os seus e-mails, montar o seu processo de prospecção, parametrizar as ferramentas e ter tudo prontinho para você dar play e começar a prospectar. Ah, que água, isso não é possível. Estou me sentindo o Ciro Bottini agora, hein? Então, deixa eu te contar, isso é possível sim. Nós criamos uma imersão aqui na Growth Machine chamada Jeito Growth. No Jeito Growth, você passa dois dias comigo e com o meu time dentro do escritório da Growth Machine. Você vai poder ver o meu time construindo o coldmail, fazendo ligação, prospectando e fechando venda. Ó, estou fixando aqui no primeiro comentário um link para você aplicar para o Jeito Growth. No Jeito Growth, é uma imersão exclusiva onde a gente vai abrir todos os nossos processos e depois de dois dias você sai com tudo montado. Sabe o que você acabou de ver nesse vídeo? Pois é, eu vou estar do teu ladinho desenhando junto contigo. Aplica aqui embaixo. Se for o seu momento de participar, eu vou te apresentar uma oportunidade exclusiva para a gente trabalhar junto e montar a tua máquina de venda. Legal. Automatização de LinkedIn. Tem duas ferramentas que você pode usar nesse processo, tá? Primeira ferramenta é Duxup. O Duxup é um plugin que roda no teu Google Chrome. Eu uso o Duxup quando estou fazendo prospecção para contas maiores. Em especial, eu combino muito o Duxup com o Sales Navigator, que é a ferramenta paga do LinkedIn. Com o Duxup eu consigo disparar mensagens automáticas, criar fluxo de cadência, integrar com o meu CRM e fazer uma sequência de ações de maneira automática me dando alta produtividade. Eu consigo falar com mais de 9 mil pessoas utilizando o Duxup. Então assim, Thiago, quando eu devo usar o Duxup? Se você vai prospectar empresas maiores e contas mais enterprises, e você também é cliente do Sales Navigator, vai funcionar que é uma beleza. Segunda ferramenta é a Cata Cliente. Cara, o Cata Cliente é um software que automatiza a tua prospecção e ele vai ser muito útil quando você tem um time. Um dos grandes problemas que você tem ao usar o Duxup é que quando você está prospectando via Duxup, tem o risco de... Se tem duas pessoas em contas distintas prospectando, não tem o risco de as duas pessoas prospectarem o mesmo cliente. Então imagina a tua empresa abordando dois vendedores do teu time abordando o mesmo cliente. Isso vai gerar uma confusão, vai gerar um estresse, vai gerar um desconforto. No Cata Cliente, quando você prospecta dentro da mesma unidade de negócio, você cria esse mesmo fluxo que você cria no Duxup, só que dois vendedores da mesma empresa não vão prospectar o mesmo cliente. Além disso, lá no Duxup você consegue fazer duas coisas bem legais. Primeiro, criar um fluxo de resposta automática. Toda vez que alguém te adicionar, o Duxup vai mandar algumas mensagens automáticas. Ah, obrigado por me adicionar. Cara, me segue também no Instagram. Ou, cara, vamos agendar um call. Então você consegue ter um fluxo de trabalho ali meio que automático. Segunda coisa, ele consolida a tua caixa de entrada dentro de uma ferramenta. Lá você consegue filtrar por quem te respondeu perguntando, você consegue interagir com os teus prospects, você consegue responder todo mundo que te mandou mensagem com um único clique e também você consegue integrar com o teu CRM, levando automaticamente para dentro do CRM, toda vez que você tiver uma resposta positiva de um potencial cliente que topa avançar. Agora, muito importante, não adianta você prospectar de maneira automática no LinkedIn se você não estiver gastando energia para criar um bom processo. E para isso, a gente criou um vídeo chamado Kanban Prospect. Nele, eu te mostro exatamente como que na Growth a gente monta processo usando uma metodologia exclusiva nossa. Esse vídeo está aqui. Estou te esperando nele agora.